Membros da mesa, nobres colegas deputados, imprensa, galeria, funcionários da casa, internautas. Senhor presidente, que prazer debater as políticas de educação para o Estado do Maranhão no ano que vem. E para debatermos as políticas de educação para o Estado do Maranhão no ano que vem, o primeiro passo é o orçamento da educação. E aí, didaticamente, nós temos que pegar a lei orçamentária aprovada em 2013 por esta casa, que está disponível no site da Secretaria de Planejamento, e comparar com o projeto de lei orçamentária para 2014, que tramita na Comissão de Orçamento, que também está no site da Secretaria de Planejamento. Comparando quanto foi aprovado por esta casa no ano passado e quanto é o projeto de lei orçamentária encaminhado pelo governo para este ano, nós percebemos, literalmente, um corte na ordem de 27 milhões de reais. Vamos aos números. Em 2013, o orçamento da Secretaria de Educação era de 1 bilhão 604 milhões de reais. Vamos lá, 1 bilhão 604 milhões de reais. Na proposta, no projeto de lei orçamentária que tramita nesta casa, o orçamento para a Secretaria de Educação é de 1 bilhão 581 milhões de reais. Ora, senhoras e senhores deputados, se era 1,604 e agora é 1,581, na minha matemática diz que houve uma redução de 27 milhões de reais. Debatamos os números. A gente está falando de orçamento. Bora comparar o orçamento aprovado em 2013 com o orçamento proposto para 2014. Está aqui o corte. 27 milhões de reais. Por dever de justiça, eu reafirmo algo que foi dito pelo deputado César Pires aqui na tribuna. Houve uma queda no repasse do Fundeb para o Estado do Maranhão. Exato, houve. Não é porque eu sou oposição que eu vou esconder que houve um repasse, uma queda no repasse do Fundeb. Entretanto, o orçamento geral do Estado subiu mais de 1 bilhão de reais. Era 13, passou para 14,100. Um reajuste de aproximadamente 8%. Mesmo com a queda do Fundeb, mesmo com a queda do FPE, mesmo por qualquer outro motivo, o Estado tem 1 bilhão e 100 milhões a mais do que no ano passado. Ou seja, ter diminuído o repasse do Fundeb não justifica o corte orçamentário para a educação. Porque o orçamento geral aumentou. É ou não é razoável, então, que nós peçamos o seguinte para o governo do Estado? Governo, corte o orçamento de qualquer pasta, menos da Secretaria de Educação. É o pedido que nós estamos fazendo. Fortaleça a Secretaria de Educação do Estado. E aí, qual é a conta que deve ser feita? O orçamento diminuiu 27 milhões. Então, vamos logo botar esses 27 que já diminuiu, para ser igual do ano passado. Mas, o orçamento aumentou em 10%, aproximadamente. Então, o orçamento da educação também tem que aumentar em 10%. Do contrário, de nada adiantou o Estado crescer se não foi repassado para a educação. Portanto, houve, sim, um corte no repasse para a Secretaria do Estado de Educação, comparando o orçamento de 2013, aprovado por esta Casa, e é o projeto de lei orçamentária de 2014. Sigamos aos outros pontos. Dentre tantos programas que há no orçamento, um merece destaque. Deputado Rubens, podia dar uma parte? Conselho da Paz, deputado Roberto Costa. Você fala que no orçamento deste ano, no ano passado, foi 1,604 bilhão, correto? O aprovado por esta Casa. Certo. E este ano, foi 1,581 bilhão. O enviado para esta Casa. Exatamente. Esta diferença, ela não foi, não é que o orçamento seja menor. Existem os encargos, os encargos que foram pagos no ano passado pela Secretaria de Educação, repassado do orçamento dela para a Secretaria de Administração. E este ano, os encargos já foram tirados e deixados na administração, porque é o recurso que a administração faz o pagamento. Porque a responsabilidade pelo pagamento dos encargos é da Secretaria de Administração. Então, comprovadamente, não existe, de qualquer forma, nenhuma diminuição no orçamento da educação. Segundo ponto. Nós sabemos, inclusive, que é constitucional os 25%. Então, o Estado não vai, de forma nenhuma, fazer até pela prioridade que tem a educação para o governo da doutora Rosiana. Eu acho que é o terceiro ponto. Nós sabemos que o orçamento que é aprovado aqui, mas existe uma coisa chamada suplementação, que o meu querido deputado sabe, que é feito todos os anos. Então, primeiro, de uma forma clara, não houve diminuição. Houve a diminuição. Não, não houve a diminuição. Você está justificando que diz respeito à Seguridade Social para a Administração. A Seguridade que foi colocada no orçamento do ano passado e a educação repassou para a administração. Houve aumento na educação, deputado Alberto Goste, na sua conta? E neste ano... Houve aumento? Não, mas eu estou lhe fazendo uma pergunta. Não houve diminuição. O que a educação fez foi o repasse apenas dos valores. E houve aumento? Não houve. Houve, de qualquer forma, vai ter um aumento. Até para o detalhe, deputado. Como eu estou dizendo, se você avaliar o que está sendo executado este ano pela educação, você vai ver realmente que as suplementações que são feitas durante os anos, mas não houve a redução da forma que o senhor está querendo colocar. Não, eu só estou perguntando se houve aumento. Não houve redução. Ah, então o aumento também não houve. Então, de nada adiantou o orçamento crescer um bilhão de reais. Eu acho só o seguinte... Não, eu só quero... Eu quero debater com você mesmo. Eu não quero dizer... Nem sou o dono da verdade, nem você mesmo. Não, claro, com certeza. Nós vamos debater e o Maranhão julga depois. Só existe uma diferença nisso aí. O governo responsável por executar o maior benefício para os professores foi o governo da doutora Rosiana, que é o estatuto do professor. Em contrapartida, os governos que antecederam a governadora, a única coisa que deu de presente para a educação foi a famigerada Lei do Cão, tirando os direitos dos professores. Então, eu sei que quem entende, quem gosta de educação, e quem respeita os professores nesse estado é a governadora Rosiana. Claro, deputado. Cerrado a parte, eu agradeço a parte do deputado Roberto Costa. Vamos por partes. Primeiro, no orçamento previsto, está incluído, sim, a Seguridade Social. A informação que passaram para o deputado Roberto Costa não é verdadeira. Segundo, ainda que fosse verdadeira, há uma confirmação de que em nada aumenta o orçamento da Secretaria de Educação. O Maranhão cresce um bilhão de reais. Nada vai para a educação. Nada. Nada. O governo tenta se vangloriar por manter o que tinha. Não serve. Não serve manter o que tinha. É pouco. Nós temos uma dívida com as nossas futuras gerações. Na minha conta, houve uma redução, e eu disse aqui por A mais B. Respeito a tese do deputado Roberto Costa, discordando. É uma forma de respeitar, discordar. Mas vamos aos outros pontos. A vigília dos professores aqui na porta é porque o estatuto não está sendo cumprido, deputado Bira do Pindaré. Todos nós participamos da construção desse estatuto. Não foi fruto da vontade unilateral da governadora. A Assembleia participou, o sindicato participou, os professores participaram, e o governo participou. Só de secretário foi mais de seis secretários, porque havia um verdadeiro rodízio na secretaria. Com tudo isso, o estatuto foi aprovado. Vitória de todos. Mas adianta se não está sendo cumprido? Não. Estatuto do Educador não está sendo cumprido. No orçamento, este, que não houve redução, segundo o deputado Roberto Costa, que eu divijo, mas respeito, há um programa chamado Erradicação ao Analfabetismo. Deputado, eu tenho muitos pontos para falar. Eu queria uma parte, deputado, rapidamente. Não, é que eu tenho ainda outros quatro pontos. Aí, se der tempo, o Conselho da Parte é a vossa excelência. É a erradicação do analfabetismo. No orçamento de vossa excelência, deve ter esse programa. Sabe de quanto é o orçamento para o Maranhão inteiro combater o analfabetismo no ano que vem? 250 mil reais. Ridículo, vergonhoso, humilhante, revoltante. Ou está errado também esse projeto de lei orçamentária que mandaram? 250 mil para combater o analfabetismo no Maranhão inteiro. É isso mesmo que nós imaginamos para o nosso Estado? O Maranhão é o Estado que tem o maior número de analfabetos em idade avançada, adultos. 250 mil reais. É um troco. Para fingir que constou no orçamento. Para fingir que constou no orçamento. Vamos aos outros pontos, então. O IDEB, do ensino médio, das escolas públicas. E aí é para não fugir, para não dizer que o mérito não é da governadora Rosiana Sarney. Não estou pegando IDH, porque aí a gente vai discutir se é desse governo, dos outros, se é dos prefeitos, se não é. Estou pegando o IDEB do ensino médio de 2009 a 2011. O que aconteceu com o IDEB do Maranhão? Caiu. Diminuiu. Para concluir, senhor presidente. Das dez piores escolas do Maranhão, perdão, das dez piores escolas do Brasil, cinco são no Maranhão. Das dez melhores, nenhuma é no Maranhão. A marca do governo em relação às escolas foi fechar as escolas. Quantas cidades não tiveram suas escolas fechadas? Quantas cidades não tiveram suas escolas fechadas? O investimento que teve nas escolas foi em escola de samba. Apenas. E o objetivo do governo, agora, é criminalizar o sindicato. É politizar a crise na educação. Esse é o caminho mais fácil. Jogar pedra no sindicato. Engraçado que este mesmo sindicato enfrentou todos os governos. Todos os governos. Essa mesma direção do sindicato. E agora estão criminalizando. Esse mesmo sindicato fez uma greve no governo Jackson Lago. Aí agora não pode fazer greve de novo. Agora é Flávio Dino que está mandando. A orientação é tudo o que tiver é jogar Flávio Dino no meio. Para ver se cola alguma coisa. Para ver se pega alguma coisa. Caiu um asteroide na China. A culpa é de Flávio Dino. Reduzir o orçamento para combate ao analfabetismo. A culpa é de Flávio Dino. É o que falta. Infelizmente, criminalizar o sindicato que tem respaldo da categoria. Eleito com mais de 90% dos votos da categoria numa eleição direta. Mais de 10 anos que não tinha uma eleição direta para o sindicato dos professores. Eleito numa eleição direta com mais de 90% dos votos. Criminalizar esse sindicato não dá certo. Segundo ponto. Politizar o problema da educação não traz benefício algum. O que nós temos que fazer é continuar debatendo, ouvindo todos os lados, formando opinião. mas a realidade é que, infelizmente, como afirmei, nós não pudemos nos orgulhar da revolução na educação prometida pela governadora Rosiano Sarney.